Música Boa tarde a todos os presentes. Vamos recomeçar nossas atividades. A gente vai dar início à atividade da tarde com a conferência Racismo e os Microfascismos Cotidianos. Quem vai apresentar a conferência é o professor Emerson Meiri, médico-sanitarista, professor da Saúde Coletiva da UFRJ. E eu já vou passar a palavra para o professor Emerson e a gente dá início. Bom, eu agradeço o convite de toda a organização, a possibilidade de poder aqui vir trocar algumas ideias, algumas reflexões. Hoje eu pude estar mais presente. Eu vou localizar um pouco vocês, porque a minha fala vai ser em cima das minhas experiências que eu tenho vivido, em cima de algumas frentes de trabalho com um coletivo que se chama Sinais que Vêm da Rua e a Experiência das Violências. É óbvio que eu vou atravessar, de uma certa maneira, algumas fronteiras, onde o tema do racismo se faz presente, mas essa é uma questão que fica conexa à minha fala. Já, já vocês vão entender um pouco melhor. Bom, eu atualmente sou professor na UFRJ, num campus que a UFRJ organizou há sete anos atrás. Então, é um campus novo dentro da universidade. A UFRJ é uma universidade, como universidade, ela tem 90 anos, mas a experiência onde eu trabalho, que é no curso de medicina, na realidade é uma experiência dentro do Rio de Janeiro, da Faculdade de Medicina na UFRJ, desde 1810, 1808. E, na realidade, junto com a Bahia, são as duas primeiras escolas de medicina do país. É interessante porque eu fui aqui da Unicamp em muito tempo, eu me aposentei na Unicamp em 2003, e depois é que eu, a convite, fui trabalhar no Rio de Janeiro, e acabei prestando um concurso para titular numa cadeira dentro da UFRJ, e fiz uma opção de não ficar no curso, vou chamar, entre aspas, tradicional, de medicina da universidade. Quer dizer, fiz uma opção de vivenciar a experiência da instalação de um novo curso de medicina. E há uma questão curiosa, porque esse novo curso, ele praticamente vai nascendo já também nas experiências dos alunos cotistas. Eu sou uma geração que entra na universidade nos anos 60, e eu faço medicina na USP nos anos 60, e eu fico me rememorando a quantidade de colegas negros que eu tive, não só como colegas de turma, cadê a Sida? A Sida e eu somos da mesma turma de medicina, para vocês terem uma ideia. Fizemos medicina junto, entramos no mesmo ano, saímos no mesmo ano. E eu não lembro de docente negro na USP na minha época. Eu não lembro. Eu lembro, sim, de alguns calouros depois da minha turma, que eram negros, que eram negros, mas eram de tal maneira uma joia rara, que eles eram praticamente identificados e marcavam história pela presença única. Muito poucos. já nessa experiência da UFRJ, e é por isso que eu estou fazendo esse grande corte, tem uma coisa que é muito interessante. Primeiro, ter colegas docentes negros. Bom, a primeira colega docente negra que eu vou ter, na minha experiência, está aqui sentada na minha frente, que é a Silvia Santiago. Silvia Santiago, médica, professora aqui da Unicamp, do curso de medicina, a gente é colega de longa data, e acho que as nossas experiências, inclusive ela, com outros negros dentro da instituição, é quase nada. Mas, na UFRJ, isso foi uma experiência interessante. Mas não é essa a experiência que eu quero contar. Eu quero contar como é que a gente vivenciou a avaliação do MEC depois de seis anos do curso, que foi muito chocante. Eu estava, cheguei aqui, o José Jorge estava falando, e ele falou da universidade, né? E eu me lembrei disso, de uma maneira que foi muito incrível. Os dois avaliadores do nosso curso, depois de seis anos, a gente recebeu a visita na UFRJ, em Macaé, de dois médicos indicados pelo MEC, para avaliar se o curso de medicina que nós estávamos dando, era um curso que merecia alguma correção, ou se ele estava cumprindo todos os quesitos, e, portanto, ele estava validado como um curso que formou a primeira turma de médicos, dentro dos critérios que o MEC considerava importante. Os dois avaliadores, perante uma sala de 60 docentes, e 60 docentes, que nem eu estou colocando, dos mais variadas origens, não é? e das mais variadas experiências. O avaliador, que é um ex, foi meu professor na Pinheiros, na USP, ele já é um professor aposentado da USP, viu, Cida, é interessante viver isso. Ele faz uma avaliação, dizendo que o curso tinha cumprido todos os quesitos, mas ele queria perguntar para nós o quanto estava sendo difícil para nós estar trabalhando com estes alunos cotistas, que chegam muito despreparados. Quem conhece a manifestação do que foi a Pinheiros em relação aos cotistas, entende um pouco o que é que ele estava falando. Mas o mais interessante foi que na hora que ele perguntou para o corpo docente, como é que vocês têm se virado com estes cotistas? Porque eles devem dar muito trabalho. E isso teve uma reação, que foi uma reação que eu fiquei muito feliz e muito surpreso. Que foi uma reação unânime do corpo docente, dizendo que ele estava profundamente equivocado. Que a maior experiência que nós tínhamos com os chamados cotistas eram todas experiências altamente positivas. bom, isso é um marcador interessante. E é um marcador que para mim é o meu grande tema. Que é essa construção das lógicas societárias do que eu vou chamar genericamente de marcadores de poder. E para eu poder trazer a minha troca com vocês sobre esse tema dos marcadores de poder, eu vou falar sobre o que eu genericamente chamo as políticas para os corpos e as políticas dos corpos. Existem alguns pensadores que são pensadores para mim muito relevantes para eu dialogar com vocês sobre as políticas para os corpos e as políticas dos corpos. Eu vou praticamente trabalhar com uns quatro pensadores e eu vou localizando à medida que eu for falando. Mas eu acho que uma das que mais me influencia é uma artista plástica brasileira chamada Nossa, a mina me lembra que o almoço tá bom, no meu Alzheimer eu tenho uma memória ali. Alija Clark é uma artista plástica incrível, ela tem uma fase muito produtiva dos anos 50, 60, 70. Se vocês não têm familiaridade com a Alija Clark vale a pena vocês colocarem no Google um pequeno vídeo dela de uns 24 minutos que foi feito em 1973 mas a Alija Clark tem muitas coisas e na realidade a Alija Clark ela dentre as várias coisas que ela vai discutindo sobre as políticas para os corpos ela vai dizendo que ela produz uma intensidade muito grande de artefatos arte então Alija Clark ela faz uma ruptura do próprio conceito da arte como algo de objetos que sejam para ser admirados num lugar especial chamado museu Alija Clark trabalha com uma ideia que outros pensadores também trabalham que a vida é uma obra de arte não é então se a vida é uma obra de arte o museu está na rua não é porque quando você está na rua você está perante obras de arte e essa ideia ela radicaliza de uma certa maneira e ela desemboca uma produção artística na qual ela faz um convite para que a gente possa interagir com os artefatos que ela vai inventando para você poder experimentar e viver o seu próprio corpo e de uma certa maneira uma das ideias que vocês vão perceber na Alija é próximo do que eu vou elaborar daqui a pouco que é a noção de é possível desmarcar poderes cravados no nosso corpo Alija vai de uma certa forma trabalhar com a aposta de desmarcadores de poderes vocês vão ver que isso vai ter uma importância para mim nessa reflexão e de uma certa forma é a maneira pela qual eu me aproximo desse tema do preconceito da violência e das práticas fascistas esse convite da Alija é um convite que tem vários outros pensadores que também chegam por outros caminhos me agrada muito ver a Alija uma brasileira que na realidade tem que se exilar da ditadura e vai morar na França por uma imposição em relação a intolerância da ditadura militar no Brasil e ela vai desenvolver intensamente em vários espaços no MoMA ela vai fazer isso ela vai fazer isso na Sorbonne ela vai fazer isso nas várias praças em Paris vai fazer isso pela Europa e ela vai trazendo essas experiências de oferta que ela vai experimentando com coletivos com esses objetos em que ela de uma certa maneira oferece as novas experimentações do corpo em si e é como ela diz nesse pequeno vídeo é um convite pra você por exemplo ela usa essa essa conceituação de você poder desmarcar o esquema corporal que te aprisiona é muito interessante poder ver esse vídeo eu estou fazendo um apelo que vocês façam isso mas ela está falando disso nos anos 60 e 70 ela faz um movimento das artes plásticas no Brasil dos anos 50 e ela está fazendo isso nos anos 60 e 70 há alguns pensadores que vão pegar esse tema e aprofundar intensamente ou são contemporâneos dela em outras áreas ou são depois dela no próprio campo da filosofia então existe por exemplo dois italianos que são muito interessantes que vão também tratar desse tema e vão tratar por outro ângulo um deles tem tudo a ver com o tema da despatologização do viver não é? é um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia para quem trabalha na frente que eu trabalho eu trabalho intensamente com essa temática que eu falei dos sinais que vem da rua depois eu localizo melhor mas eu também trabalho intensamente com coletivos de experiências na luta antimanicomial descomendando descomendando o manicômio descomendando as práticas cotidianas de preconceito exclusão rejeição repressão em relação aos loucos e o Franco Basaglia é um militante pensador muito importante para nós por quê? porque ele é um psiquiatra italiano que está naquele período logo do pós-guerra na Itália ele já vive isso na guerra mesmo mas ele vai se tornar um grande grande lutador em entrar dentro das experiências manicomiais e desmontar as experiências manicomiais e desencarcerar os loucos quem trabalha com essa frente da saúde mental sabe que você ficar preso dentro de um manicômio sem nunca ter sido julgado do ponto de vista jurídico porque não há culpa criminal a ser imputada mas você é julgado por outros tipos de regimes de verdade e portanto condenado a uma prisão sabe que a vida no manicômio é um desespero inclusive manicômios quando a gente vai desmontando um a um uma das coisas comuns que a gente vê são cárceres quer dizer então nos manicômios além do pátio além dos quartos além do refeitório tem cárceres tem solitárias como toda prisão então são experiências muito que marcam demais os corpos que em nome de uma patologização dos corpos não é estabelece uma pena de culpabilidade e portanto uma pena a ser cumprida que normalmente é para a vida toda não é então a ideia da de que alguém é preso por um crime absurdo e o limite da pena deles pode ser até 30 anos por exemplo se você for um louco e eu catalogo louco muito louco não é esses loucos que louquecem a gente você terá uma pena para a vida toda dentro desse mecanismo do manicômio e o Basaglia ele defendia a seguinte ideia ele dizia assim e isso ele dizia para a psiquiatria não é numa discussão que ele traz para a reforma psiquiátrica ele dizia se você diante de um louco muito louco louco muito louco para quem não é da área e eu não quero entrar aqui nos códigos internacionais da doença nem caracterizar patologias nem nada disso eu inclusive fujo de diagnóstico por isso que eu trabalho com três categorias que a categoria louco muito louco louco médio louco e louco pouco louco tá certo eu diria na maioria das experiências louco pouco louco somos nós que estamos aqui na sala na maioria das experiências somos todos loucos mas nos suportamos na loucura o louco médio louco é aquele um pouco mais distinto mas um louco pouco louco suporta o louco muito louco é aquele que enlouquece os outros dois e o número de situações de louco muito louco são muito variadas a psiquiatria tem a mania de catalogar isso num código específico num código internacional da doença que adquire uma letra chamada letra F dentro da qual você tem vários quadros diagnósticos um dos mais dramáticos se vocês tiverem a curiosidade vocês olhem o F20 F20 é um diagnóstico do código internacional da doença para quadros psicóticos graves esquizofrênicos e situações que são tidas como de loucos muito loucos o Basaglia fazia o seguinte convite já nos anos 50 e 60 depois ele vai escrever isso e vai trazer para o Brasil essa experiência ele vai dizer assim pega essa doença do seu João qualquer e bota isso dentro de um parênteses esse é o convite que ele fazia e deixa isso lá dentro do parênteses e não se relaciona com o dentro do parênteses do outro se relaciona com o fora do parênteses do outro e perceba o quanto de vida vai aparecer deu para pegar a imagem o que é que o Basaglia está convidando ele está fazendo um convite de desmarcação do poder não é ele está virando e falando assim desmarque esse poder que nós imputamos sobre o outro e perceba a multiplicidade de viver que vai emergir no outro e na hora que você se afeta por essa multiplicidade você vai experimentar um viver com o outro que vai deixando aquele parênteses cada vez mais insignificante ora quem já trabalhou com loucos muito loucos sabe o que significa isso sabe que você pode conhecer alguém que ficou 40 anos preso sem nenhum direito sem nenhum contato que elouquece piorando porque ficou 40 anos preso não é dentro de um manicômio e quando você quebra esse manicômio é muita coisa que você tem que colocar dentro do parênteses porque você destruiu muito o outro não é mas é muito interessante as experiências que a gente vê sendo vividas de experimentar novas possibilidades do viver desse que foi 40 anos massacrado e a quantidade de novas vidas que emergem é disso que o Basaglia está falando não é ele está falando sobre essa lógica de poder desmarcar os poderes nos corpos não é então é como se ele colocasse que há que se produzir uma tensão para a política para os corpos de uma política dos corpos isso é uma uma questão que é muito muito significativo para a gente experimentar e vai encontrar um outro pensador que também eu acho que é relevante vocês poderem saber dele é um teatrólogo também italiano chamado Beni não é e esse teatrólogo ele fazia um exercício do teatro que é muito interessante talvez aqui no Brasil o mais próximo de correspondência que a gente possa ter do que o Carmelo Beni fazia talvez fosse algumas experimentações do Augusto Boal eu não diria que o Augusto Boal faz uma experimentação tão radical quanto Carmelo Beni mas o Carmelo Beni fazia uma 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 experiência de desenvolvimento de personagens na dramaturgia teatral em que ele não se interessava pelo enredo clássico na realidade as peças teatrais do Carmelo Beni são o desenvolvimento dos personagens o desenvolvimento dos personagens é como se fosse o convite para o exercício em si dos marcadores de poder e aí o Carmelo convida a ideia de que no exercício em si dos marcadores de poder na construção coletiva dos personagens eu posso brincar de desmarcar e aí o Carmelo traz como uma experiência coisas muito interessantes no teatro que é a ideia de pegar um roteiro clássico e retirar o personagem principal por exemplo ele fazia um laboratório com Romeu e Julieta do Shakespeare e tirava Julieta e aí convidava o coletivo a fazer o exercício do roteiro Romeu e Julieta sem a Julieta na realidade é uma uma experimentação que é mais ou menos o seguinte quando eu tiro a força forte do roteiro quais são as forças fracas do roteiro que vão aparecer que não apareciam dá para entender essa lógica do Carmelo Beni então o Carmelo Beni é um outro que vem por um outro caminho que vai construir a possibilidade do diálogo com a Lígia Clark com o Basaglia e que vai de uma certa maneira nos convidar só para poder operar sobre essa questão e isso para nós que estamos trabalhando num dos frontes sobre esse tema dos sinais que vem da rua e sobre o tema da violência ele nos parece um convite absolutamente inovador para novas experimentações a gente vem há alguns anos já trabalhando com essas com essas questões deslocando para a rua como um tema importante para nós em especial para as populações de rua um dos nossos guias e introdutores ou problematizadores é alguém que falou aqui ontem que está ali no final dessa sala que é uma pessoa maravilhosa que é o César Marques e que nós tivemos a sorte de ter entre nós aí a minha companheira de 34 anos que é a Hermínia que é uma circense de nascimento então a Hermínia é uma circense de nascimento que tem uma histórica conexão com vários artistas de rua ou vários grupos que experimentam a arte circense na rua e através dela nós fizemos uma aproximação importante com o César Marques e o César do César Rua fosse minha com toda a competência que ele tem nós fomos instituindo uma forma muito intensa de diálogo inclusive experimentando coisas não é nós pudemos ir lá no César Rua fazer trabalho ele pôde fazer parte das próprias experiências nossas nos sinais que vem da rua e são trocas sempre muito intensas e essas experiências elas vieram nos ensinando alguma coisa sobre os corpos contemporâneos e eu queria partilhar um pouco disso para colocar para vocês como é que a gente tem enfrentado em cima dessas ideias dos marcadores de poder uma experimentação contemporânea sobre os corpos é óbvio que a ideia de que o racismo historicamente é todo um exercício de práticas soberanas sobre o outro eu acho que isso é inquestionável mas existe algo que nos chama atenção sobre o tema dos corpos que é uma mudança contemporânea sobre o valor dos corpos por exemplo a prática a prática escravocrata aonde você tem nominalmente o exercício da violência da dominação e da exploração pelo escravocrata ela abre ela abre lugar hoje a uma prática anônima do exercício do preconceito ou seja eu não preciso ter o escravocrata que explora para ter a prática do preconceito o preconceito flutua como num exercício de anonimidade anonimidade ele pode emergir em qualquer lugar mesmo que não sejam lugares instituídos claramente para sua prática ou seja ele pode emergir no espaço público aonde não há uma institucionalidade clara anonimamente não é? e ele pode ser exercido lateralmente ele pode ser exercido ele pode ser exercido na chegada num ponto de ônibus isso talvez traga alguma ideia que a gente tem vivenciado sobre a política para os corpos no contemporâneo de hoje e que talvez tenha que nos permitir uma reflexão sobre essas novas práticas anônimas e talvez tenha algo a ver com as novas ordens socioculturais que o contemporâneo traz para a cena por isso eu criei quatro possibilidades de olhares sobre os corpos para conversar com vocês e a ideia de se é possível desmarcar este poder o primeiro corpo que eu diria no contemporâneo é o que eu chamaria dos corpos necessários ou seja a dinâmica predominante da sociedade necessita que aqueles corpos existam e sejam produzidos e reproduzidos existe um outro e enorme conjunto do que eu chamo dos corpos desnecessários são os corpos que existem que sobram como corpos mas que se forem eliminados não causarão nenhum transtorno para aquele regime sociocultural que tem os corpos necessários ou seja o contemporâneo ele relocaliza certos corpos que eram necessários antes para uma desnecessidade contemporânea existe um uma outra categoria de corpos que é os corpos rejeitados e existe finalmente uma outra categoria de corpos que são os corpos medrosos eu acho que essas quatro categorias de corpos os necessários os desnecessários os medrosos e os rejeitados talvez permita a gente conversar um pouquinho sobre esse tema da contemporaneidade que a gente vive hoje e que é pouco apreensível pelo excesso de barbárie há um excesso de barbárie um excesso de barbárie praticamente incompreensível na nossa experiência cotidiana a nossa experiência cotidiana em vivenciar sistematicamente o extermínio ou a potencialidade do extermínio de milhões de pessoas e imaginar que o extermínio de milhões de pessoas não terá consequência por um certo regime sociocultural é algo de uma ordem inimaginável na medida que a lógica do extermínio que a gente tem de experiência era uma lógica do extermínio para roubar o outro sobre todos os pontos de vista ou seja eu extermino os índios porque eu quero a terra dos índios eu extermino um certo povo porque ele é uma potência de ameaça essas experiências de extermínio são as experiências milenares que nós temos de relações de extermínio hoje a gente vive uma outra política de extermínio a gente não quer tomar a gente eu estou dizendo eles eu não eles não querem tomar a Síria a Síria não tem importância nenhuma ela é menos importante do que as terras dos Yanomami no norte da Amazônia no entanto eu consigo construir no contemporâneo uma prática de extermínios extermínios que podem chegar ao limite de todos de todos absolutamente de todos é como se eu pudesse olhar perante a população mundial e falar assim a quantidade de corpos desnecessário é de tal ordem que se eles forem auto eliminados ou eliminados por que razões forem isso pouco me interessa aliás até poderia ser um alívio para estes corpos necessários e aí talvez a gente tenha então um novo elemento a compreender quais seriam os corpos necessários para poder entender porque que podemos viver sistematicamente com extermínios que há um tempo atrás seriam inimagináveis por exemplo na ordem mais exploratória da sociedade capitalista fabril intensa ele não se daria ao luxo de exterminar jovens trabalhadores exterminar jovens trabalhadores que seriam força de trabalho potencial para ser explorado nas fábricas clássicas dos capitalistas eram considerados recursos nobres que carambola é esse que nós vivemos em que nós podemos nos dar ao luxo de eliminar maciçamente jovens potencialmente trabalhadores algo teve de mudança nesta lógica talvez uma das coisas novas é que não existam mais jovens potencialmente trabalhadores ou seja tem uma nova ordem entrando em funcionamento que talvez a gente ainda não deu conta para poder compreender e que talvez esteja neste cenário de marcação dos poderes dos corpos e de exercícios de práticas que parecem ultra tradicionais mas que são efetivamente novas por exemplo há um tempo atrás se você olhasse a lógica de conformação das populações você veria e como eu venho da área da saúde não posso deixar de falar disso você veria que as políticas de saúde eram políticas que visavam a possibilidade da sobrevivência massiva de populações ou seja eram dirigidas para grande possibilidade de políticas higienistas de políticas disciplinadoras de políticas que controlasse epidemias endemias e grandes desastres coletivos que poderiam comprometer o que a gente chama genericamente de um exército de reserva de trabalhadores ou seja a sociedade tinha uma necessidade de ter que preservar trabalhadores trabalhando e um exército de reserva um velho economista clássico chamado Karl Marx ele dizia inclusive que a capacidade dos trabalhadores imporem certos direitos para si dependia do manejo da quantidade de populações excedentes na medida que você tivesse populações excedentes o capital poderia se dar ao luxo de fazer alguém trabalhar 18 horas e praticamente trocar isso por uma miserável comida uma miserável habitação uma miserável família não é na medida que você tem uma diminuição dos excedentes de trabalho nesse período de forças de trabalho excedente você começa a perceber que há um outro movimento em alguns lugares inclusive um aumento desse empoderamento da própria classe trabalhadora em conquistar novos direitos você percebe isso nos movimentos sociais não é há um certo momento em que se percebe que essa potência ela parece que vai diminuindo muitos de nós inclusive eu como um estudioso de movimento social vai chegando a conclusão que os movimentos sociais é que foram perdendo a potência na realidade eu acho que tem um outro fenômeno andando junto é o fato talvez de que a ordem de organização da riqueza capitalista hoje que é mundial ela é mundial não é esta ordem ela tenha construído para si algo que é muito presente ela não precisa disso tudo que é a humanidade para viver ou seja a ordem capitalista eu vou dizer isso na ordem brasileira a gente tem dados estatísticos sobre isso qual é a contribuição para a produção da riqueza no Brasil das populações economicamente ativas e que tem excedente de capital isso não dá 40% da população brasileira ou seja o capitalismo brasileiro giraria giraria com 40% da população não é olha esse dado é um dado dramático e ao mesmo tempo de novas tensões há novas tensões no ar quais são as novas tensões no ar talvez não sejam tensões tão clássicas quanto as anteriores talvez as tensões novas que a gente esteja vivendo desses corpos marcados elas sejam de novas ordens então já não são mais por exemplo tensões que a gente vivenciava nos anos 70 80 por exemplo dos movimentos sociais no qual a luta pela moradia a luta pela pela escola a luta pelo transporte a luta pela água a luta pelo salário era absolutamente uma luta pelos direitos dos trabalhadores talvez as novas tensões que a gente esteja vivendo elas possam estar sendo deslocada por um tipo de luta que nós ainda não compreendemos direito e talvez aí o tema do preconceito tenha algo a nos contar talvez o que esteja aparecendo é que as novas lutas não são mais classicamente as lutas entre o capital e o trabalho de uma maneira geral talvez as novas lutas mais radicais seja da ordem do que o Foucault chamava as lutas pela política das existências e aí essa inscrição talvez seja um convite para a gente poder pensar a nova ordem das violências as novas lógicas do extermínio e as novas experiências de confronto que a gente assiste nas áreas urbanas você poder dentro das experiências urbanas você se dá ao luxo de experimentar e aí eu nesses últimos 10 anos com a minha proximidade do Rio de Janeiro é muito mais intensa do que com São Paulo não é é você poder experimentar o grau e o nível da prática das violências em que elas não adquirem uma natureza clássica mas na realidade elas são disputas a ferro e fogo de políticas de existências entre os diferentes grupos na maneira de ocupação do território sociocultural e que não se ordena pela dinâmica clássica entre o tema do capital e do trabalho não é ela de uma certa maneira nos convida a tentar pensar que tem uma tensão se produzindo com novas lógicas imaginárias que talvez estejam abrindo-se as novas experiências das práticas em relação a vivência do preconceito com o outro que seja talvez isso que nós estejamos vivenciando que é o exercício da soberania anônima nos espaços não institucionalizados de certas relações de poder de alguns grupos em relação aos outros na intensidade do extermínio o extermínio do outro que é potencialmente uma ameaça a certas políticas de existência elas estão praticamente autorizadas na prática cotidiana qualquer plano de tensão em que se gera o encontro da diferença e essa diferença é representada como uma prática de ameaça no imaginário imediatamente há um processo de relações de violência instituindo na diferença algo que é central que é a produção da desigualdade talvez talvez a nova dinâmica seja uma dinâmica que não obedeça mais uma ordem clássica do que nós sempre identificamos que era a correspondência da dinâmica da violência com uma certa ordem do processo econômico talvez agora como o processo econômico não necessita mais que 40% da humanidade que o habita não é talvez estejam aparecendo no outro cenário dos 60% novas experimentações de políticas de existência que são absolutamente muito dramáticas e que talvez estejam criando uma dinâmica de intensa violência cotidiana profundamente autorizada e agora num exercício do soberano em que você não encontra o soberano o que você encontra é um imaginário da ameaça da diferença e esse imaginário da ameaça da diferença talvez ela esteja instituindo um outro fronte de experimentações das guerras entre os diferentes grupos isso talvez esteja abrindo a nossa a nossa perspectiva de que quando você se avizinha de grupos populacionais que como moradores de rua por exemplo que são grupos que não não ameaçam não ameaçam e não são causadores de grandes indicadores do ponto de vista de exercícios efetivos da violência física como a Sida estava lendo aqui então por exemplo criminalizar o adolescente jovem adulto o adolescente por crimes que não corresponde estatisticamente a 1% na realidade essa objetividade para o exercício da violência sobre eles não quer significar nada porque não é aí que se cria o imaginário sobre este adolescente este adolescente ele aparece no imaginário como a franja daquele que é potencialmente o ameaçador de uma política de existência e diante de certas políticas de existência altamente conservadora ele não precisa fazer o exercício da violência basta ele existir isso quer dizer que o processo de transformação da diferença como desigualdade não é mais o processo de construção que se fazia numa lógica clássica quase polar entre a dinâmica do capital e do trabalho hoje o processo de construção da diferença como desigualdade é um processo que se espalha capilarmente para todos os territórios aonde a existência do diferente ela pode ser efetivamente carimbada como ameaça a minha existência e a partir do momento que ela possa ser carimbada como ameaça a minha existência ela pode ser então ser subjugada a uma prática microfascista cotidiana de relações vocês podem reparar que hoje a gente assiste a práticas de microfascismos cotidianos auto-autorizados nos espaços os mais esdrúxulos e que não adquirem inclusive nenhum grande ganho do ponto de vista da criminalização do ato então a gente assiste isso a toda construção imaginária de certas diferenças como sendo profundamente ameaçadoras a esta organização mais conservadora então ser alguém que possa andar de vermelho na rua pode tornar esse alguém objeto de uma prática de violência há uma auto-autorização a se fazer isso ser alguém negro andando num espaço em que não se reconhece que seja o espaço de existência do negro autoriza um exercício de fascismo em relação a ele de sem pedir licença para ninguém e emerge emerge em qualquer situação possibilidade então há hoje uma tensão que é uma tensão muito interessante que a gente ainda precisa desvelar para poder ressignificar a dinâmica dos marcadores de poder e aí é um desafio e eu vou tentando fechar como desafio da nossa conversa não é como é mesmo que diante do exercício do encontro da diferença onde o outro me institui como desigual que eu possa fazer o exercício de desmarcação desse poder soberano sobre mim eu acho que esse é um desafio no campo da luta política hoje absolutamente vital e é um desafio para os movimentos identitários como é que os movimentos identitários se constituem na sua necessária autoafirmação advogando a diferença como sua substância chave porque se ela não constitui isso hoje ela pode se constituir num território identitário tão enclausurado quanto as práticas conservadoras fascistas tem se autorizado então nesse sentido há um desafio dos movimentos da afirmação da sua existência que é como eu afirmo a minha existência para ser alimentada pela presença da diferença do outro em mim e não pela presença da ameaça do outro em mim esse elemento é um elemento absolutamente novo na luta política para nós que desmarcou uma dinâmica de poder mais clássica mas vem marcando outras dinâmicas de poder e cria um desafio para a própria organização dos movimentos sociais e da luta política não é a toa que nós estamos vivendo o esgotamento da organização da luta política por representação hoje as clássicas formas de luta por representação política estão entrando em falência não é a toa que o formato partido político é um formato que vem criando cada vez mais a evidência da sua despotencialização e não é a toa que uma coisa anônima chamada rede social torna-se um lugar de disputa intensa das políticas de existência o deslocamento dos frontes da guerra eles estão indo para outro lugar isso exige que todos nós que possamos estar querendo enfrentar a violência do preconceito em geral também tenhamos que nos deslocar para outro lugar e uma das maneiras da gente fazer isso é desmarcar o poder da vítima em nós esse talvez seja um dos marcadores de poder mais trágicos que a gente ainda tem num país como o Brasil um país como o Brasil ainda é um país onde o principal marcador dos nossos corpos é o marcador da vítima em nós e nós ainda em vez de fazermos a política da multiplicidade da diferença fazemos a política da queixa e da acusação talvez a gente tenha algo novo nos convidando para um deslocamento e a gente ainda não tenha compreendido direito não é e para finalizar isso é absolutamente uma experiência que nós temos na prática cotidiana com equipes de saúde que trabalham nos frontes mais violentos que tem por exemplo no Rio de Janeiro e eu encerro com essa pequena história e abro a conversa há menos de dois meses estamos trabalhando com um grupo de profissionais que está num fronte que não é brincadeira é um fronte na região do Rio de Janeiro aonde tem uma milícia São Paulo não tem experiência de milícia está certo a experiência de milícia é uma experiência dura dramática no cotidiano e o Rio de Janeiro o César tem mais fôlego que eu para trazer isso para a cena eu estava dizendo para o César lá existe uma coisa mais grave que é a terceirização da milícia ou seja a milícia agora só falta fazer um edital de OS para quem se candidata a ser milícia para prestar serviço para a milícia esse lugar é um lugar que tem terceirização da milícia isso quer dizer o seguinte a violência da milícia na terceirização ela é muito pior e a milícia resolve isso no seu cotidiano ali na rua do jeito mais tranquilo do mundo ah fulaninho está usando muita droga isso está chamando muita atenção extermina e tem os matadores da milícia que são os designados para fazer isso pois bem um grupo da saúde montou um serviço no meio de um lugar onde tem isso na área de álcool e droga e a equipe começou a se sentir enclausurada pela violência e nós fomos trabalhar esse tema da violência com eles que é um tema que a gente trabalha e aí nós pegamos eram 30 trabalhadores e falamos relata a violência para nós e todos estavam falando da violência aí nós fizemos a seguinte pergunta quantas pessoas vocês atendem diariamente na rua ou aqui no serviço é salário cento e tantas quantos dos cento e tantas são violentos todo dia aí o grupo falou dois aí a gente falou só dois o só irritou mas era isso só dois são violentos então de onde é que vem a violência e aí nós trabalhamos o tema da violência que era o quanto eles estavam tão instituído como vítima de corpos medrosos que bastava a violência de um para eles sentirem nos corpos como uma violência de todos e se comportarem como queixosos da existência do outro que era violento e o quanto isso comprometia os mecanismos de ocupação por outras práticas que não da milícia no mesmo território a experiência da vida dos outros ora essa é uma questão é possível desmarcar isso dos corpos medrosos é possível desmarcar a desnecessidade dos corpos desnecessários se nós não soubermos fazer isso na luta política que é desmarcar a desnecessidade dos corpos desnecessários que é desmarcar o medroso dos corpos medrosos a gente não constitui novas experiências de produção de vidas individuais e coletivas no qual eu me alimento da diferença do outro e na qual a vida vivida por cada um possa ser efetivamente uma obra de arte como diz Ligia Clark e como diz o Foucault então fazer a luta política para que cada um de nós seja uma obra de arte é só desmarcando essas dinâmicas de poder nos nossos corpinhos e esta é uma prática individual e coletiva ela nunca é uma prática psicológica nós não vamos resolver isso no divã nós vamos resolver isso na luta efetiva no cotidiano por existências cada vez mais múltiplas entre nós nas nossas convivências era isso que eu queria partilhar com vocês obrigado Obrigada.